Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu vou apresentar pra vocês um filhote de Socor A coisa mais fofinha do mundo, viu? Peraí Olha só, pessoal Que coisinha mais fofa, né? Quando ele é novinho, ele fica todo machadinho Coisa mais lindinha Que fofo, gente Olha, meu Deus Que fofo Que fofo, gente Que fofo, gente